Ó, e atenção, atenção, o SEAT está dando atendimento agora a uma senhora que caiu de uma escada. Ela estava, me parece que mexendo em alguma coisa dentro de casa e a escada abriu e ela caiu. Daqui a pouco eu vou te trazer informações, te trazer mais detalhes a respeito. Ela estaria sendo levada para o hospital evangélico. Evangélico, já já as imagens no ar pra você. E atenção, a polícia civil está à procura de dois homens que estão foragidos. Eles são apontados como sendo estupradores de vulnerável. Vulnerável é aquela pessoa ou criança ou então aquela pessoa que não tem um discernimento do que está acontecendo. Pessoa que às vezes tem algum problema mental ou algo nesse sentido. O Oscar Rumin, neto, de 74 anos, foi condenado a 14 anos de prisão pelo crime de abuso sexual de criança. De uma criança de apenas dois aninhos de idade. A condenação dele, o crime praticado por ele, teria acontecido em 2011. E até agora ele está foragido. Ele foi condenado e está foragido. O segundo indivíduo que aparece aí também nesta fotografia, ele está vazado desde outubro do ano passado. Os crimes que ele teria praticado foram em 2009 e em 2014. São dois casos, dois estupros que ele teria praticado. Na época em que os abusos começaram, uma vítima tinha 12 anos de idade. De acordo com o delegado de polícia que nos pediu para mostrar essas fotos, está precisando achar esse indivíduo. A vítima foi ameaçada, ameaçada por ele para poder evitar que ela prestasse declarações. A polícia está pedindo assim, se tiver informações, põe a tela inteira no ar aí, vai. Pode tirar o gordinho e deixa só os dois sem vergonhas aí, ó. Se você souber desses dois aí, amigo, dê um toque para os policiais que eles precisam achar esses dois indivíduos, tá? 3325-6593, código de área de Londrina, 43. Se você souber onde está o Oscar Rumineto e o Oswaldo Cândido, ligue nesses telefones. Ou também no 97 ou no 81. Camargo, mas eu sei onde eles estão, mas eu não quero ligar para a polícia. Manda um recado para mim aqui no 999-94-9171. Cara, eu acho que não tem ato mais desavergonhado do que o estupro. O estupro e a pessoa que pratica esse tipo de crime, ela causa um mal tão grande à pessoa que a pessoa nunca mais na vida se recupera disso. Você imagina uma criança de 12 anos de idade com um trauma dessa violência sexual para o resto da vida. O cara condena, condena, infelizmente, a pessoa nesse trauma. O que se quer agora é tentar achar esses dois para tirá-los de circulação, porque você acha que eles vão criar vergonha na cara ou vão fazer mais? O que você acha que eles vão fazer? Já tem um condenado e o outro também está sendo procurado pela polícia, viu?